Na verdade, a gente tem o TASI já há praticamente 15 anos, até mais de 15 anos, e a gente tem visto essa evolução do TASI como um todo. E essa evolução agregada à inteligência artificial, agregada a esse serviço de você tirar um pouquinho a questão do médico ter que fazer, ou da enfermeira ter que fazer, ou da técnica ter que fazer, ou seja, deixar para a máquina fazer o que é da máquina e para os profissionais fazerem o que são de fato deles. Então a ideia é que o médico fique mais tempo tratando da doença ou tratando com o paciente do que se preocupando com o próprio software. O software não é importante de fato, mas a relação médico-paciente para nós é mais importante. Então ele conseguir captar todas as informações do paciente que às vezes ele digitando não consegue, com essa questão de comando de vozes associado à inteligência artificial, isso vai acontecer. Então essa é uma das principais ideias que a gente tem com essa solução. Obrigado. 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 Obrigado.